A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, aqui da nossa emissora da fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, completando aí no último sábado, penúltimo sábado, melhor dizendo, dia 30 de outubro, 50 anos de atividades para assistência, para levarmos o conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita a todos aqueles que necessitam. E eu sou o primeiro beneficiado, o primeiro, quando a gente fala, os ouvidos mais próximos são os nossos. Então, eu me beneficio muito, graças a Deus, e agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tenho de trabalhar na Rádio Rio de Janeiro, iniciando aí no programa Caminho do Senhor, graças a Deus continuam me aturando lá no Caminho do Senhor. Olímpia, muito obrigado, eu, Henrique, parente, que está aqui comigo também hoje. E é isso, vamos continuando agradecendo a Deus pela oportunidade do trabalho e tentando fazer jus a essa oportunidade, né Henrique? Com certeza, são 50 anos de muito trabalho. Isso. É um ponto de encontro, de comunicação, onde as ideias são expostas, as pessoas vêm até aqui através dos microfones e expõem as suas ideias, aquilo que entendem, que sentem e resvalam nas pessoas que estão necessitando de orientação, né, de buscar. É, eu tenho que confessar aqui que no dia que nós gravamos esse programa foi o dia da nossa Assembleia Geral Ordinária dos Conselheiros da Rádio. E houve uma emoção muito grande, porque foi exatamente a gravação no dia 30 de outubro. E, nossa, a emoção foi muito grande. E recebemos uma mensagem psicografada e autenticidade provada do João Pinto de Souza, que foi aquele precursor da programação espírita na rádio, né? Tanto é que hoje em dia a Rádio Rio de Janeiro tem, aos domingos de manhã, aquela série de programas que é exatamente intitulado João Pinto de Souza, o momento do João Pinto de Souza. E a mensagem é muito emocionante e fala coisas ali que a gente fica, assim, impressionados. E uma das coisas que nós estamos investindo mais dentro da Rádio Rio de Janeiro é exatamente nas mídias sociais. Acabamos de reformar e colocar equipamentos de última tecnologia no estúdio Geraldo de Aquino. O estúdio está lindo, né, Pablo? O Pablo está aqui com a gente na técnica. O estúdio está lindo. Pode falar, Pablo. Está maravilhoso. Está lindo. Está lindo. Está vendo? Ficou baixinho, mas vocês ouviram o Pablo falando. E é isso. A gente tem que buscar, porque através do estudo, através desse acompanhamento juntos, nós fazemos programas juntos. Nós aqui no estúdio, vocês aí em casa ou no trabalho, ou onde quer que estejam, estão emitindo os seus pensamentos e certamente quando vocês ouvem a gente falando e vocês pensam em nós, o pensamento de vocês chega. Contato. Contato, que não é físico, mas é um contato físico, sim. Também acontece, fisicamente. Mas é um contato menos grosseiro, que é o contato do pensamento a pensamento, né? Mas, enfim, vamos dar continuidade ao nosso estudo, porque chegamos num ponto, como eu falei no programa passado, que é um ponto importantíssimo desse livro Obras Póstumas, é a segunda parte, é quando Kardec fala da primeira iniciação dele no Espiritismo. E aí tem um diálogo, digamos assim, entre ele e Kardec, no dia 11 de dezembro de 1855, vejam, um ano e pouco antes dele lançar a primeira edição do Livro dos Espíritos, e foi na casa do Sr. Bodin, da médium, Srta. Bodin. Aliás, Srta. Bodin, e o tema é Meu Espírito Protetor, e ele faz várias perguntas e recebe as respostas do Espírito Z, que mais tarde viemos a saber que trata-se do Espírito Zéfiro, que foi quem revelou a Kardec, como dissemos no último programa, que exatamente revelou a Hipólite que ele tinha tido um nome, Allan Kardec, quando, antes dele reencarnar como João Batista, teria sido um sacerdote druida. Vamos, então, dar continuidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler perguntas e respostas desde o início, e depois vamos nos deter em cada uma que nós ainda não comentamos. Pergunta, no mundo dos Espíritos, algum haverá que seja para mim um bom gênio? Kardec perguntando, resposta, sim. Pergunta, será o Espírito de algum parente ou de algum amigo? Resposta, nenhuma, nem outra. Pergunta, quem foi ele na Terra? Resposta, um homem justo de muita sabedoria. Vamos encaixando aí as pedrinhas do quebra-cabeça. Pergunta, que devo fazer para lhe grangear a benevolência? Resposta, todo o bem possível. Amai-vos uns aos outros. Lembram? É isso. Pergunta, por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Resposta, pela satisfação que experimentarás. Pergunta, terei algum meio de invocar? E qual esse meio? Resposta, ter fé viva e chamá-lo com instância, ou seja, com insistência. Pergunta, reconhecê-lo-ei. Aliás, aqui, Henrique, faltou a gente falar, né? Esse chamamento com instância, ou com insistência. Às vezes as pessoas falam, ah, não vou perturbar fulano de tal, não. Não vou perturbar a Bezerra, não vou perturbar Jesus, não vou perturbar a Maria. Com as minhas perguntas, com as minhas solicitações, com os meus pedidos. Não, aqui está a resposta, podemos sim, constantemente estar. E é bom o contato com esses espíritos superiores, com certeza. Eles querem isso, eles gostam disso. Exatamente. Desde que seja, realmente, pelos motivos sérios. É. De preferência para ajudar aos outros. Isso. Ajudando aos outros, sermos empáticos e fraternos. Isso é fundamental. Pergunta, reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? Resposta, sobre isso, não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se houveres desempenhado bem a tua tarefa. Nota, vê-se por estas perguntas, nota de Kardec, né? Vê-se por estas perguntas, que eu ainda era muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. Como encarnado, sim, né? Aí vamos, então, para a próxima. Pergunta, o espírito de minha mãe me vem visitar algumas vezes? Ele já parte para questões mais pessoais. Para entender, não era um parente, então não podia ser a mãe dele, né? Mas, olha só, a minha mãe me vem visitar e a resposta, vem e te protege quanto lhe é possível. Deve ser um espírito evoluído, mais evoluído, a mãe dele, né? Mas, só que não lhe é possível tudo, porque ela ainda não é um espírito puro. Então, só o espírito puro lhe é possível tudo. Claro que o tudo absoluto é Deus. O tudo relativo, o espírito puro. Próxima pergunta. Vejo-a frequentemente em sonho. Será uma lembrança e um efeito da minha imaginação? Resposta, não. É mesmo ela que te aparece. Deves compreendê-lo pela emoção que sentes. Henrique, primeiro essa questão do tudo, ela protege quanto lhe é possível. A Dona Ivete, mãe do Henrique, parente já desencarnada, a minha mãe, senhora Isaura. Nós temos pensamentos, né? Temos lembranças, temos saudades, né? Mas, a gente não fica chamando, né? Porque não sabíamos ainda a condição delas, nem da Dona Isaura, nem da Dona Ivete, nem do meu pai Antônio, nem do teu pai Henrique, que eu não sei o nome. Sebastião. Sebastião. Então, a gente não sabe. A gente fica, às vezes, chamando o espírito para perto de nós. A gente não sabe qual é a condição. Será que eles vão ficar tranquilos com esse nosso chamamento? Agora, quando é um pensamento, uma oração, uma coisa boa que a gente emite para eles, é ótimo, né Henrique? Com certeza. Por isso, a orientação é a gente buscar aqueles que a gente realmente sabe que são espíritos elevados. Sim. Alguns que a história tem trazido para a gente, ou quando a gente não sabe o nome de alguém nesse sentido, a gente volta o nosso pensamento para o nosso anjo da guarda. Sim. Porque são aqueles que realmente têm condições de nos auxiliar. Os outros, se tiverem, vão ajudar, independente da gente estar pensando neles ou não. E, como o João acabou de dizer, um pensamento carinhoso de gratidão dirigido aos nossos antepassados, aos nossos pais e familiares em geral, é uma coisa muito boa. É uma união, um laço de amor entre aqueles que participam de uma caminhada juntos, né? Isso é importante a gente entender isso. Os nossos antepassados, talvez tivéssemos feito parte desse grupo lá atrás, acho que uma das personagens, mas outros também estiveram juntos nessa caminhada, até se repetiram, se repetirão no futuro. E essa família vai aumentando cada vez mais. A gente vai aprendendo a amar a família humana, assim como o exemplo máximo nosso, que é Jesus, né? Verdade. A gente vai, pelo que a gente tem contato direto, percebendo a grandeza do amor de Deus, a grandeza do amor de Jesus, né? Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra e este é o estudo do livro Obras Póstumas. Estamos na segunda parte, a minha primeira iniciação no Espiritismo, Kardec, então, fazendo perguntas e recebendo respostas do Espírito Zéfiro. Estou aqui com o meu irmão e amigo Henrique Parente e, na técnica, nosso Pablo, aqui no Estúdio C da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar a leitura. Diz uma nota de Kardec. Isso é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu experimentava uma emoção indescritível, o que o médium não podia saber. É isso aí. Pergunta. Quando faz algum tempo evocamos S, algum Espírito, né? E lhe perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós, ele respondeu, mostre-se um de vós digno disso e estarei com esse. Z, ou Zéfiro, vou-lhe dirá, julgas que eu poderei merecer esse favor? Protetor, e aí a resposta é se o quiseres. Se o quiseres. Aqui ele está falando de um gênio protetor, né? Ou seja, não exatamente um guia, um espírito protetor, mas um gênio protetor, que pode também ser um guia, um protetor, um anjo da guarda, sim, mas pode ser uma coisa muito mais ampla. E ele está conversando aqui, ele fala desse Espírito S. E nós podemos até imaginar quem é esse Espírito S, mas não vamos adiantar aqui. Julgas que eu poderei merecer esse favor? Resposta, se o quiseres. Ah, ok. Mas Kardec já não tinha o espírito protetor dele, o guia? Como é que se o quiser, poderia ter também esse Espírito S? Duas coisas. Poderia esse Espírito S ajudar na sua caminhada. Podemos ter vários Espíritos nos ajudando na nossa caminhada, como a mãe dele, a minha mãe, a mãe do Henrique, a mãe de vocês, o pai, enfim, Espíritos que já desencarnaram, seres que já desencarnaram, e que têm uma condição de equilíbrio, de evolução moral, que podem, sim, nos ajudar. E também, a outra opção, a outra alternativa, seria, numa outra encarnação, poderia Kardec ter como Espírito guia esse Espírito S. É isso, Henrique? Com certeza. O trabalho é árduo. As dificuldades são muitas. Nós somos Espíritos que estamos numa fase evolutiva ainda mais próximos do início do que do fim, dessa jornada evolutiva. E nesse quadro que a gente vivencia, mesmo na atualidade, mesmo com as inteligências bastante desenvolvidas sob muitos aspectos e cada vez mais, do ponto de vista moral ainda, temos muito o que desenvolver. E devemos aspirar isso, porque é por aí que a gente vai construir um mundo melhor, mais equilibrado, de mais respeito e amor, um ao outro, um pelo outro. E isso vai sustentar a vida em todos os sentidos. O homem vai respeitar o seu semelhante, vai respeitar toda a natureza. Como diz o Marco Giano, numa certa música, diz assim, dá o teu amor a todo ser com vida. Homens, anjos, animais e pedras, tudo reflete a luz que te habita. Luz onde mora o passado e o futuro. Respeitar a vida, lei da natureza. Lindo, lindo. Henrique é um fã do Marco de Viena. Eu também sou, mas o Henrique é muito mais do que ele. Marco de Viena foi aquele autor dessa novela que está aí. A trilha sonora da primeira novela, Pantanal, Ana Raiz da Trovão, e tantas outras coisas. E essa agora, o clone, né? O clone também. Exato. É um mineiro que ama o Brasil, que é um excelente compositor. Exatamente. Filho de um maestro, né? Que foi o Sebastião Viena, que foi assistente do Vila Lopes. É isso aí. Coisa boa. Bom, continuando aqui o diálogo, né? Entre Kardec e Zé Filho. Ele pergunta, já que esse espírito pode ser meu guia, meu gênio protetor, e se eu quiser, pensa Kardec, ele pergunta, o que me é necessário para isso, para realmente ter esse espírito? Aí a resposta, fazer todo o bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. Exatamente aquilo que todos nós precisamos fazer. Porque aí nós vamos tendo capacidade de realmente, capacidade moral, digamos, de ser assistido por espíritos cada vez mais evoluídos. nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso guia, o nosso protetor, é um espírito evoluído, bem evoluído, muito evoluído, espírito superior. Mas só que pela minha capacidade moral, pela minha estatura moral, eu devo merecer ali um espírito superior, mas que começou agora, que entrou agora nessa faixa aí de espírito superior. Já o Henrique já merece o espírito superior lá em cima. Brincadeira, hein, gente? Mas é, pela nossa... Aqui ele está falando, fazer todo o bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. É isso, que luta, né? Uma coisa maravilhosa. Esse tipo de disposição, a gente pode até dizer que não é para todo mundo, não. Nem todo mundo tem realmente esse... Pode ter a vontade, o desejo de fazer, mas ter as condições em si mesmos para poder cumprir com determinadas tarefas, realmente é preciso ter um certo desenvolvimento. E pessoas como Kardec é um desses homens, um ser humano, né, neste nível, dentro dessa situação evolutiva, e aí acaba recebendo, até pelo trabalho que ele iria realizar, o necessário para poder dar continuidade. Mas muito dependia dele. Isso o tempo todo é dito para ele. Nesses diálogos, aqui que o João está lendo, estamos lendo, e vai ter continuidade, a gente vai perceber exatamente isso. Que tudo depende muito da pessoa. No caso aqui, do próprio Allan Kardec, ainda não era o Allan Kardec, né? O pseudônimo Allan Kardec era o Hipólite, o homem no mundo, né? Tem esse nome de batismo e ele realmente tinha condições de realizar a tarefa e realizou primorosamente do início ao fim. Verdade. Ele recebeu, foi recebido por esse espírito aí, com certeza. que nós vamos ainda descobrir quem é. Hoje no programa a gente não vai conseguir, mas vamos dar sequência e vamos chegar lá. Continuando aqui as perguntas de Kardec, ou de Hipólite, no momento, e respostas de Zéfiro. Pela natureza da minha inteligência, teria aptidão para penetrar tanto quanto ao homem for permitido fazê-lo as grandes verdades acerca do nosso destino futuro? Qual é a pergunta de Kardec? Ele está falando única e exclusivamente da inteligência para ter aptidão de ter acesso a essas grandes verdades, na verdade, a verdade, né? E acerca do destino futuro, do nosso destino futuro. Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta? Sim, Tens aptidão necessária, mas o resultado dependerá da tua perseverança no trabalho. Mais uma vez, Henrique. Aí, isso, conversando com esse espírito que encarnou, ou reencarnou, como Hipólite, Leônio, de Nizarrivaio, né? Com certeza. É o que havíamos comentado, né? Depende muito da pessoa, do envolvimento da pessoa. A capacidade, ele tem. Está sendo dito aí que ele realmente tinha a capacidade. Tinha os instrumentos necessários na vida para isso. Quando a gente olha um pouco a vida do Hipólite, anos antes, as preocupações dele de integrar, né? A questão da educação às massas, os livros que ele escreveu, a maneira como ele se conduziu na vida, dando aulas de graça, numa época onde isso não acontecia. E ele tinha necessidades financeiras. porque ele não era rico. Não. Um homem que lutava, como muitos, né? Pelo dia a dia, pelo pão de cada dia. E a gente observa isso no homem e entende, né? Porque ele conseguiu realizar a tarefa que lhe foi dada. Porque ele foi o tal escolhido, o representante dos Espíritos superiores encarnado. Exatamente. É isso aí. Espírito superior encarnado. E nós falamos aqui da sua encarnação como João Batista e que Jesus dizia há dois mil anos que ele era o maior dos nascidos de mulher. Mas, no reino dos céus, ou seja, no nível de Espíritos superiores, ele era o menor há dois mil anos. Depois nós temos a citação, né? Chegou o nosso conhecimento da sua reencarnação como Ian Hus, um padre que fundou o russienismo e que foi perseguido pela própria igreja e em 1114, se eu não me engano, 1114, ou 1214, alguma coisa assim, agora me fugiu, ele foi queimado na fogueira. Exatamente porque... Morreu cantando o hino de louvor ao Cristo e a Deus. Exatamente. Sem murmurar e sem reclamar. Exatamente. Conseguem imaginar tal coisa? Imaginar-se uma situação dessa? É. Desencarnar dessa maneira sem rancor, sem ódio, sem pânico, sem pavor? É. Não é para qualquer um. Aí depois de mais ou menos 600, 700 anos, ele reencarna como Hipólito Leão Denis Arrivail. Imagina a estatura desse espírito. Muitas vezes a gente não percebeu percebe, não percebe o que nós estamos, o tesouro maravilhoso que nós temos nas mãos que é a doutrina espírita. A gente desdenha muitas vezes, infelizmente. Vamos terminar esse diálogo. Aqui tem duas perguntas e duas respostas. Hipólito, então, pergunta. Poderei concorrer para a propagação dessas verdades? Olha a pergunta de Kardec se ele poderá ser um propagador, se ele poderá trabalhar na propagação dessas verdades. Resposta, sem dúvida. Aí Kardec, então, pergunta, por que meios? A resposta, sabê-lo mais tarde? Enquanto esperas, trabalha. E é isso que nós devemos fazer, trabalhar com o que tem nas nossas mãos. Deixa o futuro que Deus está no controle de tudo, não é Henrique? Ele não era ansioso. Não. Igual a nós não. Não, igual a nós não. A ansiedade natural existe. Você queria saber um pouquinho ali na frente, mas um pouquinho dentro dos limites do que é possível. e não queria ter controle de tudo que está lá. Esse controle está nas mãos dos Espíritos superiores, de Jesus, de Deus. É isso aí. E esse diálogo aconteceu em dezembro de 1855. Kardec, então, já estava trabalhando para o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Mas, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa. Graças a Deus. Agradecendo ao Henrique. Obrigado, Henrique. Prazer. Sempre. É isso aí. Agradecendo ao Pablo. Agradecendo a todos vocês que estão ligadinhos aí na nossa rádio Rio de Janeiro. Quer na quarta-feira mesmo, das 21h às 21h55, quer pela internet, pelo YouTube, depois de um ou dois dias que é lançado. Não desligue o seu rádio. Vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e Antônio de Padua. Até a próxima, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Padua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui hoje dando início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já fazemos este programa nós que eu falo Noel Antônio Barbosa somente. Nós todos que participamos do programa há mais de 55 anos. Isso é bom porque nós podemos nos organizar melhor e fazer um roteiro para nós mesmos, né? De forma a aproveitar melhor o estudo da obra. Agora, como eu disse o início é hoje e Kardec inicia o estudo para a introdução ou seja, uma apresentação do que vem a ser a obra em si para que nós ao estudarmos mais adiante saibamos com o que estamos lidando. E ele nesta introdução em seu primeiro item trata do objetivo da obra. Então, para que nós iniciemos aqui o trabalho eu também teria a dizer a vocês que eu como já conversamos antes não estou aqui sozinho hoje estou aqui com a Marta Batista que depois vai fazer também seus comentários. Nós vamos tratar hoje do objetivo da obra em si porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra. Pelo título a gente imagina que é uma maneira espírita de se estudar o Evangelho do Cristo. E por que uma maneira espírita? Porque Kardec já tendo publicado o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns apresentou-nos basicamente do que se trata a doutrina da relação do mundo espiritual com o nosso mundo aqui material. E foi informado durante esse processo que Deus havia indicado para ser o nosso guimodelo de exemplificação de suas leis Jesus de Nazaré. Então ele achou por bem que deveria estudar a obra de Jesus não a obra que ele tem escrito que ele não escreveu coisíssima alguma mas pelo menos a sua biografia sua passagem pela terra na qual nos deixou a sua doutrina. agora como a doutrina do Cristo ou seja o evangelho do Cristo já vem sendo estudado desde aquela época há quase 20 séculos Kardec ouve por bem como eu disse estudar essa mesma doutrina à luz dos novos conhecimentos trazidos à baila pelo espiritismo conhecimentos esses que ele nos trouxe como eu disse no evangelho e no livro desculpe no livro dos espíritos e no livro dos médios agora para ele iniciar o seu trabalho não poderia fazer como todos simplesmente pegar o evangelho do capítulo 1 ao capítulo x e terceiro comentário não porque ali constam muitas coisas no evangelho que não vamos dizer assim não influenciam diretamente no principal objetivo desta obra que é a nossa reforma moral por isso que ele inicia o primeiro parágrafo ele é vamos dizer assim contundente para já balizar do que que se trata e diz assim as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em cinco partes os atos comuns da vida do Cristo os milagres as predições as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral então ele diz para nós o seguinte eu só vou estudar o ensinamento moral que é com ele que eu vou me reformar moralmente eu não vou me reformar moralmente com os atos comuns da vida do Cristo nem com os milagres predições ou algumas outras palavras que se viram para virar dogmas de qualquer que seja a igreja eu vou me reformar moralmente com o ensinamento moral do evangelho ensinamento moral este que é comum a qualquer igreja nenhuma igreja que se conheça discorda de algum desses estabelecimentos morais trazidos pelo Cristo então Kardec ouveu por bem justamente estudar especificamente nesta obra o ensinamento moral do Cristo mas é claro que pela linguagem de antigamente do evangelho pela forma pela qual foi trazida foi escrito muitos anos depois do Cristo ter partido e houve traduções uma série de coisas enxercaram algumas coisas tiraram outras e a linguagem que o próprio Cristo usava às vezes era uma linguagem figurada usando parábolas ensinando que precisa de um esclarecimento mais aprofundado Kardec resolveu fazer esse estudo usando como ferramenta principal o que a doutrina espírita nos traz porque caso contrário muitos dos ensinamentos morais ficam ininteligíveis porque se você abstém do estudo aquilo que a doutrina espírita propõe fica dificílimo entender algumas passagens alguns ensinamentos que o Cristo nos trouxe então a obra baseia simplesmente nisso vamos estudar o evangelho do Cristo à luz do que propõe a doutrina dos espíritos e aí sim nós vamos entender melhor qual a proposta do Cristo entendendo melhor esta proposta nós vamos ter condições de nos reformar moralmente que é o que visa especificamente a doutrina dos espíritos é a nossa reforma moral porque é com ela que nós vamos buscar a tão almejada e prometida felicidade do reino de Deus que é o que o Cristo ficou o tempo todo aqui tentando nos convencer então eu vou pedir agora a Marta que também faça o relato da sua ideia do objetivo da obra para que nós depois possamos debater aqui o assunto Marta uma boa noite para você boa noite Antônio boa noite Pablo boa noite a todos os amigos ouvintes é fundamental né quando nós começamos o estudo da doutrina espírita e de cada obra em especial que nós atentemos a introdução dessas obras e aqui nessa introdução a gente verifica um caráter pedagógico em que Kardec tem a preocupação de dividir por alguns itens essa introdução então ele começa com o objetivo da obra que é o principal a gente tem o entendimento do objetivo desta obra especial depois ele fala da autoridade da doutrina espírita em que ela repousa em que ela se baseia e ele vai dando continuidade a todos esses itens que são pressupostos fundamentais para que a gente tenha um estudo doutrinário coeso e coerente coeso até é mais fácil de conseguirmos agora coerente é algo que precisa ter intrinsecamente conteúdos específicos então sem esses quesitos especiais nós não conseguimos ter um estudo coerente o suficiente então ele destaca logo como o Antônio falou que ao invés dele repousar nos atos comuns da vida do Cristo porque isso é motivo de divergências e de discórdias tão pouco nos milagres e nas profecias e ainda as palavras que serviriam para o estabelecimento dos dogmas da igreja ele então o que faz os espíritos na sua orientação através das suas mensagens eles então organizam o evangelho em cima do que? da moral do Cristo porque essa moral é comum a todas as crenças que são cristãs ora ele deixa de lado os milagres deixa de lado os atos da vida os atos comuns da vida do Cristo as profecias mas ele deixa de lado nesta obra mas estuda em outras nós vemos as profecias e os milagres em Agênese nós verificamos os atos comuns da vida do Cristo também nós vamos pegando determinados fragmentos ainda na Gênese e algum fragmento ou outro espaço nas outras obras e temos aquelas palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas que nós podemos estudá-los com mais profundidade no livro Céu e Inferno então basicamente o ensino moral é o objetivo dessa obra mas é um ensino moral de uma forma especial nós precisamos atentar duas coisas são fundamentais quando a gente começa a estudar a obra o Evangelho segundo o Espiritismo a primeira é nós entendermos que é o Evangelho segundo o Espiritismo então não é o Evangelho não é o Espiritismo segundo o Evangelho o Evangelho constante na Bíblia que nós conhecemos e sim o Evangelho do Cristo que é constante no Novo Testamento segundo o Espiritismo aí muitos poderão se questionar então você está querendo dizer que nós temos que abolir o estudo da Bíblia nós temos que colocar de lado não não é isso apenas a doutrina nos avisa de forma humilde mais decisiva que nós espíritas não prescindimos desses estudos bíblicos nós estudamos podemos incorporar eu mesmo gosto mesmo e muito de estar sempre pesquisando e estudando mas não é imprescindível sem melindres porque ninguém é detentor de nada daquilo quando você é um médium que recebe uma mensagem que assina um nome que foi mistificada na realidade aquele médium não tem que ficar preocupado com isso se ele tem pureza de sentimentos pureza de conduta se ele se esmera na sua conduta e recebe ainda assim uma mensagem mistificada ele não tem por que ficar aborrecido e nem ficar melindrado caso alguém na avaliação na reunião de avaliação fizer uma avaliação crítica daquele conteúdo por que? porque ele não é o proprietário daquilo ele não é o autor daquilo e nenhum médium está a salvo porque segundo o livro dos médiums o melhor médium aqui na terra é aquele que foi menos ou é menos enganado o que eles querem dizer com isso? que todos os médiums aqui na terra todos sem exceção o mais famoso dos famosos será passível de ser enganado por que? porque é o tamanho intelecto moral dos espíritas aqui na terra então por melhor que nós sejamos por melhor que nós tenhamos uma conduta esforçada no sentido de ter uma moral ilibada e de aprimorarmos o aspecto intelectual ainda assim o nosso tamanho é diminuto é um tamanho de expiações e provas de uma humanidade que está dentro de um planeta de um orbe escolar de expiações e provas ora então o que nós temos que pensar que esse ensino moral ele não prescinde isso é o primeiro ponto então é o evangelho segundo o espiritismo ou seja segundo as leis da reencarnação e todos os demais princípios básicos que formam aquele bojo filosófico que é o suporte o alicerce da doutrina espírita então esse é o primeiro ponto a gente tem que estar atento a isso porque muitas vezes as pessoas vêm com informações do novo testamento que estão ali conflitadas com as nossas informações e as pessoas querem fazer prevalecer nem tantos espíritas um ou outro ainda mas a maioria não já tem esse entendimento mas muitos irmãos de outras crianças e é preciso que a gente tenha caridade tenha educação civilidade gentileza mas é preciso que a gente não faça concessão uma coisa é ser educado e não forçar ninguém porque nós não queremos fazer adeptos né o que agora se há uma conversa uma conversação sobre aquele conteúdo então é preciso que a gente saiba o que dizer sobre a nossa doutrina sob pena de sermos esmagados pela a retórica mais impoluta dos nossos companheiros de outras religiões então nós temos que estar atentos né e informados sobretudo então nós espíritas estudamos podemos estudar podemos ler podemos pesquisar o novo testamento mas ele não é imprescindível para nós por isso é que o título é o evangelho segundo o espiritismo ou seja segundo a reencarnação a lei da reencarnação que faz toda a diferença né caso você não entenda a reencarnação embutida no evangelho você vai fazer uma leitura na letra superficial como muitos dos nossos irmãos e o segundo item fundamental para que estudemos essa obra é que nós entendamos que é o evangelho na sua aplicação as diversas situações da vida caso contrário nós continuaremos estudando misticamente ou seja nós vamos mitificar Jesus e mistificá-lo deixando Jesus bem longe bem distante né naquele quadro bonito sem ter os seus ensinos próximos a nós quer dizer nós vamos ficar só louvando só é surpresos com a beleza mas isso não basta isso foi uma etapa que nós passamos no passado agora nós precisamos dar passos à frente e o passo à frente nos diz não mais mitificando e nem mistificando né Jesus está muito mais próximo de nós do que nós podemos imaginar tanto é que ele nos disse vós sois deuses podeis fazer o que eu faço e muito mais o que ele quer dizer com isso olha o que eu faço agora vocês ainda não conseguem mas poderão fazê-lo e até muito mais do que eu faço basta que vocês sigam esta orientação esse roteiro esse caminho verdade vida que é ele mesmo né e de tudo que ele nos trouxe para que apliquemos nas nossas diversas situações da vida na vida cotidiana então não adianta você é síndico de um prédio e chega na hora da reunião está com na pauta vários problemas para serem resolvidos dentre eles a possível demissão da pessoa responsável pela limpeza do prédio da faxina e você vai e tem aquela atitude intempestiva porque a pessoa está cometendo alguns equívocos e já vem recorrentemente cometendo esses equívocos e você então esquece todos os preceitos esquece que você é espírita e pensa espírita você não pensa mas aquilo está dentro do teu inconsciente espírita é na casa espírita espírita é lá no grupo mas aqui não aqui eu sou síndico e essa moça está pisando na bola eu tenho que mandar embora e você então não avalia como se fosse um espírita então isso é é você não entender o evangelho e a sua aplicação nas diversas situações da vida então o que um espírita deve fazer não estou dizendo que vai fazer mas ele deve fazer ele irá pesar todas as dificuldades e os erros vai chamar aquela pessoa vai colocar ali o conteúdo das dificuldades vai expor para a pessoa e pedir que a pessoa se expresse e diga faça sua defesa e se comprometa ou não numa possibilidade de modificar todos aqueles equívocos por quê? porque você vai compreender porque você vai perdoar pelo menos uma vez nós somos espíritas não podemos então nenhuma única vez de perdão ah não isso não se aplica aqui aqui eu sou síndico aqui eu sou autoridade máxima não tem nada a ver com o espiritismo bom tem tudo a ver com o espiritismo agora a partir do momento que você começa a estudar essa obra está lá no frontespício da obra que é a segunda folha depois da capa que diz o evangelho segundo o espiritismo contendo a explicação das máximas morais do Cristo a sua concordância com o espiritismo e a sua aplicação às diversas situações da vida ora então você vai em nome disto você vai pesar mais uma vez vai tentar compreender tentar perdoar e vai tentar aplicar o evangelho naquela situação então esses são os dois pontos básicos não é isso Antônio? perfeito eu também tiraria aqui dessa introdução do objetivo da obra trazido por Kardec o seguinte alguns desses ensinamentos morais do Cristo alguma coisa que ele tentou passar pra nós estão incompreendidas até a época que Kardec trouxe essa obra aqui por quê? por questão simplesmente de tempo elas não conseguem ser cumpridas aquilo que o Cristo pede aquilo que ele propõe não consegue ser cumprido no tempo determinado de uma vida nós vamos encontrar aqui várias vezes o Cristo nos solicitando alguma coisa e nós vamos ver que é impossível pra nós do jeito que nós somos no estágio que nós estamos que nós nos conhecemos nós cumprimos aquilo nesta vida aí nós vamos ser hipócritas se dissermos que estamos cumprindo e não estamos cumprindo então quem é que está errado? o Cristo ou eu? ou a minha hipocrisia? no caso nenhum dos dois está errado o que está errado é a maneira de se olhar o ensinamento então daí tem que ser segundo o espiritismo que com se você usar a reencarnação como permeio a isso tudo você consegue então uma explicação você fica mais aliviado não, tudo bem então eu tenho tempo para resolver para me enquadrar o que o Cristo pede esse seria o primeiro ponto e também eu vejo que como diz aqui como se leu agora no frontispício nós temos que além de ter o evangelho segundo o espiritismo nós temos que viver a nossa vida segundo o evangelho e segundo o espiritismo porque basicamente a obra nos dá essa conclusão quando nós terminarmos aqui de estudar a obra vamos chegar a essa conclusão se nós vivermos a nossa vida segundo o evangelho do Cristo e para compreender o melhor segundo o espiritismo nós vamos notar vamos chegar a conclusão de que a nossa vida está mais fácil de ser vivida e isso como eu disse na semana nesse programa da semana passada é um grande capital que o espiritismo deixa à nossa disposição é fazer com que a nossa vida torne-se mais fácil de ser vivida que nós possamos levar o fardo como o Cristo disse que se deixasse por ele o nosso fardo seria mais leve o julgo seria mais suave é isso que ele quis dizer se nós então enquadramos a nossa vida em geral não só o estudo do evangelho mas a nossa vida em geral nas mãos do Cristo e no ambiente da doutrina espírita nós vamos ter o nosso fardo mais leve e o julgo que está nos conduzindo mais suave pelo menos é o modo que eu interpreto esse objetivo aqui eu espero que todos nós você, eu a Ana o Pablo nossos ouvintes aqui possamos agora em 2012 pôr isso na cabeça e tentar nos enquadrar a essa proposta do Kardec e do Cristo verdade e o Herculano professor José Herculano Pires na sua tradução das obras básicas em especial no livro dos espíritos quando da comemoração dos 100 anos do livro dos espíritos ele fez uma introdução dele antes da introdução da própria obra do livro dos espíritos e ele colocou que a codificação espírita na sua especificidade na obra o evangelho segundo o espiritismo era uma decorrência natural do livro terceiro do livro dos espíritos porque tudo vai sair do livro dos espíritos vão ser os conteúdos vão ser em cada obra vão ser desenvolvidos com mais profundidade e no caso o evangelho é a decorrência natural do livro terceiro de livro dos espíritos que trata das leis morais então ele diz que a aplicação dos princípios da moral evangélica bem como dos problemas religiosos da adoração da prece e da prática da caridade então é preciso que a gente preste bastante atenção nisso e nunca se esqueça que tudo isso deverá sempre ser permeado por uma aplicação desses tais conteúdos na nossa vida cotidiana e Antônio o Pablo está dizendo que só tem um minutinho aí está dando até logo para nós então acho melhor nós nos despedirmos não é isso Antônio sem dúvida então eu agradeço a todos e desejo uma boa noite e muita paz muita paz para todos e muito boa noite e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra